Tu, Jorge Ré E aí, a te toa Hóa, a duré sagir Hóa, a te toa All right, everyone bring out your phones And turn those lights on Flash it, baby All right, all right, all right All right, all right Magical All right All right All right É uma garra, Que todas as minhas E o que você tem É uma garra, É uma garra, Que todas as minhas E a garra, E a garra, E a garra, E a garra, Tu resta-gui, Hua, Saare, Doam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL